Salve, salve, menino de entre, mas seja muito bem-vindo ao Pampibus, eu sou o João Toulouti e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante porque pode ocorrer dos bancos e dos estados fazer um confisco, o que significa bloquear o dinheiro das pessoas no banco, então fique muito atento até o final desse vídeo porque você pode encontrar, vou falar pra você a solução sobre isso, o que está acontecendo e por que eles estão fazendo isso e o que já ocorreu antes, porque já aconteceu isso antes e pode acontecer de novo, nós temos aqui Taiwan, deteta 38 aeronaves e 6 navios de guerra chineses ali nas redondezas e isso tudo indica que isso tem 2, 3 dias atrás, alguns dias atrás, isso tudo indica que essa guerra pode estar se desicadeando e os Estados Unidos podem estar entrando lá novamente, vai ter que entrar lá para proteger Taiwan dos chineses e isso gerar mais e mais bilhões, bilhões e bilhões de gastos para a população, fazendo assim ainda piorar as finanças dos Estados Unidos. nós temos aqui a economia dos Estados Unidos, nós temos aqui um senador americano que diz que as pessoas não podem ter mais 999 milhões de dólares, ele critica os bilionários dizendo que vai taxar, vai pegar o dinheiro dos super bilionários porque eles não podem ter esse dinheiro, porque as pessoas que tem muito dinheiro nos Estados Unidos, eles estão pegando o dinheiro dos mais pobres, só que o discurso, que é um discurso comunista, daquele mais esfarrapado possível, eu vou estar mostrando para vocês aqui na fala agora, na íntegra, não é segredo que o senador norte-americano, americano, Bernie Sanders, não é fã dos bilionários americanos, né, quando o apresentador da CNN, o Chris Wallace, perguntou se ele acreditava que o governo deveria confiscar todo o resto, todo o dinheiro, quando uma pessoa ganha mais de 999 milhões. O bilionário aqui, ele chega, ele cria riqueza, como o Jeff Bezos, entre outros, cria milhões e milhões de trabalhos, se não existissem essas pessoas, não existiria emprego. Quem que ia ter empresas para gerar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil postos de emprego, para as pessoas resolvendo tantos problemas, levando tantos produtos, que as pessoas têm o desejo de absorver aquele produto. Aí, não só isso, ele diz aqui, é um ataque ao sistema, disse ele, eu acho que as pessoas que trabalham duro e criam novos negócios deveriam ficar ricas, ele falou que sim, ele acha, mas elas não deveriam ter 50 ou 100 bilhões de dólares, enquanto você tem meio milhão de pessoas sem teto na América. Aí, olha para você ver a hipocrisia do parasita estatal, ele tira a culpa do Estado e coloca a culpa no empresário, no cara que está criando, que está gerando valor para a sociedade, o cara que resolve o problema da sociedade, porque a culpa das pessoas que estão sem teto, que não tem dinheiro, isso e aquilo, não é do Estado que não colocou a educação financeira dentro das escolas, fazendo as pessoas aprenderem a investirem, a pouparem desde cedo. Não, a culpa é do super bilionário, usurpador, que está pegando a grana das pessoas, que não sei o que, que não sei o que lá, mas o governo que não dá essa informação para as pessoas desde cedo, para os pais que passaram para os filhos e assim por diante, não, a culpa não é do Estado. As favelas do Brasil não é o Estado. O cara é um garoto que está na favela, que nunca saiu da favela, não sabe nem ler, nem escrever, porque lá dentro não chega a acessibilidade para eles. A culpa é dos bilionários que têm dinheiro, mas não do Estado que é corrupto, que leva o déficit da dívida pública aos tetos extraordinários que nós estamos acompanhando para vocês verem o que está acontecendo. Aí agora aqui, nós temos aqui os confiscos que aconteceram na história, um dos cinco só, só cinco. Eu trouxe aqui cinco países onde o governo confiscou o dinheiro da população. E o Brasil está aqui. Em 2013, o CHIP, que é uma ilha no Mediterrâneo, vivia uma grande situação e o alvo era o Banco of Cyprus, o maior banco do país que passava por uma insolvência. Quando as pessoas, o que está acontecendo agora? Esse exato momento, nós estamos vivendo isso agora, esse exato momento nos Estados Unidos. As pessoas estão indo sacar o seu dinheiro e não tem dinheiro para elas, porque os bancos pegam mil reais ou mil doses de uma pessoa que deixa lá, elas criam mais cem mil, porque elas podem. Eles podem criar dinheiro infinito, dinheiro falso, e as pessoas normais não. Aí eles se endividam, colocam aquele dinheiro em taxa, em tesouros, em títulos do governo, há 1% há 30 anos. Aí quando as pessoas querem sacar o dinheiro, não tem dinheiro, porque eles já endividaram, sem contar a corrupção que rola. Aí os bancos quebram, porque as pessoas vão sacar e não tem. O segundo, aqui a Argentina também, o segundo foi a Argentina, o Coralito. A Argentina, em 2002, em 20 anos, em dezembro de 2000, um dos maiores conflitos da América do Sul, completou 20 anos. Em dezembro de 2021, durante quase 9 anos, o peso argentino foi atrelado ao dólar, o que deu ao país um período de estabilidade. Além disso, os argentinos podiam usar tanto o peso quanto o dólar como moeda. Aí o que aconteceu? Fizeram um monte de merda, corrupção, roubaram pra caramba, aí tiveram que tirar, tiveram que tirar o dinheiro atrelado ao dólar, o peso perdeu pra caramba o seu valor, e hoje nós vimos aqui o que aconteceu, e a mesma coisa aconteceu com o Cipro, o que aconteceu com o Cipro. Esse confisco causaram enormes protestos e saques nas ruas, destruíram as ruas e estabelecimento, bem como deixou uma forte marca cultural em nossos irmãos. Um exemplo disso é que até hoje os argentinos não guardam mais dólares nos bancos e tornaram o país mais aberto às criptomoedas na América Latina. Ocorreu o confisco na Argentina, perderam tudo, e agora nós estamos aqui vivendo também o que está acontecendo na Argentina, mais de 100% de inflação, o peso acabou, o peso acabou. Nós temos aqui, as pessoas não preferem receber em real, preferem receber em dólar, menos em peso, sem contar na Venezuela, que não foi nem citado, Estados Unidos, pra quem não sabe, os Estados Unidos também, por serem a maior economia do mundo, os Estados Unidos também gozam do status por ser um bom pagador, o selo AAA, como classificam as agências de risco. Portanto, seria um absurdo imaginar que o país dessa magnitude daria calote, não é mesmo? Só que não. Em 1933, quando o país ainda vivia, eles atrelaram, eles tinham o padrão Beton-Woods, o dólar tinha um ouro, isso e aquilo, eles tiraram aquele padrão, e muitas pessoas perderam dinheiro pra inflação, perderam um monte de grana, ocorreu um confisco também, eles criaram uma estratégia da desvalorização do dólar, e as pessoas, no padrão ouro, perderam gigantescas continhas de dinheiro. E o mais importante desse, que estamos falando da nossa cultura, da nossa língua, o Brasil, o português, por fim, o exemplo mais famoso e também o mais próximo do Brasil, que foi o Plano Brasil, o novo, né? Dizendo novo. implementado no governo Fernando Collor. Por isso, o plano também ficou conhecido como um infame, né? Plano Collor. Esses planos tinham como objetivo combater a inflação, que assolava o Brasil nas décadas de 80 e 90. O país destrutivo, o mais destrutivo desses planos, foi o Collor I, implementado em 15 de março de 1990, que estipulou o famoso confisco das poupanças. Mas aqui, o que que ocorreu? O Collor, quem tinha dinheiro na corrente, mais de 80% de todos os depósitos da conta corrente, das cardenetas de poupanças, foram congelados por 18 meses. Só que foram congelados por 18 meses e as pessoas pagam aluguel, pagam prestação de casa, carro, cônca, todos os dias, água, luz, tudo mais, necessidade básica, médico, tudo mais, todos os dias. E esse dinheiro de 18 meses faltou. O que que ocorreu? Uma grande catástrofe no Brasil, onde causou milhares de mortes de pessoas, muitas dos quais cometeram suicídio. Para completar, a inflação foi aplacada apenas parcialmente, mas depois retornou ainda mais forte, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Eu tenho um gráfico aqui, para mostrar para vocês, do Trade View, no qual nós temos aqui, bem explícito, o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, eles estão passando por essa... ocorreu a inflação, eles injetaram muito dinheiro, essa média móvel branca aqui, é a média móvel da inflação, a amarela é o suple monetário, o duodola, quando eles imprimem dinheiro, e o azul aqui é o mercado, os mercados mais fortes do mundo, que é o SP500, as maiores e empresas mais ricas do mundo estão ali. O que que acontece? A inflação, ela veio aqui nessa alta, eles estão tentando controlar a inflação, agora aumentando as taxas de juros, e tentando tirar o máximo de dinheiro de dentro. Isso ocorre o quê? ocorre uma recessão, o que está para ocorrer agora, porque o gráfico já está mostrando esse mesmo padrão no qual ocorreu aqui. Está vendo que vai vir para essa recessão, nós estamos chegando agora aqui, e daqui a pouco eu vou falar qual vai ser a melhor solução para isso, e nós temos aqui essa recessão ocorrendo, que foi aquela de 2008, num grande creche de 2008, mercado imobiliário. E agora também vai ocorrer, já está acontecendo na nossa cara, a inflação, eles falaram que era transitória, desde lá do C19, eles passaram dois anos, a inflação ainda continua. Por quê? Porque o teto de dívida dos Estados Unidos, eles estão numa, num sistema, num tema chamado, num tema não, mas numa pauta chamado de estagrifação. A estagrifação é quando o governo, ele está com as taxas de juros, ele tem que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação, mas se ele, para controlar, mas se ele, para pagar a dívida externa que ele tem, ele tem que imprimir mais dinheiro para salvar a economia. Aí eles não sabem o que fazer. E a única coisa que vai dar realmente a grande solução para eles, é isso daqui, a recessão, fazendo trazer todo o mercado para baixo, aumentando mais ainda as taxas de juros, ocorrendo essa grande quebradeira que está ocorrendo nos bancos, essa corrida dos bancos, as pessoas vão perder muito, já estão perdendo muito dinheiro, vão perder ainda mais, e quando ocorrer tudo isso, eles vão conseguir controlar a inflação e o mercado, trazendo assim o lucro, resolvendo a grande catástrofe no qual eles colocaram as pessoas, porque eles criam o problema e depois dão a solução, no mesmo problema do qual eles criaram. Vocês conseguem entender, senhores, que é isso que faz os governos? Eles são beneficiados para causar o caos. Eles são beneficiados para fazer você e eu perdermos o nosso dinheiro através da inflação ou das grandes recessões que ocorrem no mercado. E nós estamos preparados para isso, porque nós estamos aqui agora. Você que está vendo esse vídeo, você vai estar muito bem preparado para isso, porque isso ocorre com ciclos. Nós temos os ciclos do mercado. E agora, o mercado dos Estados Unidos chegou com o teto da dívida e 31, 32 trilhões de idosos vão ter que aumentar o teto da dívida, de acordo com a Janette Willian. A Janette tem alguma coisa lá que é uma das ministras da economia. Ela falou que vai ter que aumentar o teto da dívida para poder pagar a máquina política e ir aumentando o teto da dívida, porque eles já estão ficando sem dinheiro, eles vão ter que imprimir mais dinheiro. Isso vai ser logo mais. Mas antes disso, talvez bem antes, nós vamos ver o mercado vir fazendo, buscar novamente ou esse suporte, esse suporte da inflação, que seria a zero, praticamente quase a zero, ou menos de zero, que seria a zero ou menos de zero, que seria na recessão. E isso fazendo, realmente levando os mercados. Para fazer isso, eles têm que fazer os mercados virem para baixo, aumentando as taxas de juros dos Estados Unidos, as pessoas vão injetar dinheiro no dólar. Só que, além disso, nós temos aqui uma grande coisa que está ocorrendo, que são gastos extraordinários com as guerras. Eles estão gastando centenas de bilhões de dólares com as guerras, de acordo com vários portais. Tauã, a gente já falou, e também os gastos da Ucrânia, que já superam mais 77 bilhões. Mas isso é o que eles falam. Isso aqui foi até uma reportagem já tem alguns dias. 4 de maio, na realidade não foi essa edição aqui, mas foi de 17 de fevereiro. Já chegou a centenas de bilhões de dólares, no qual eles cada vez mais vão pegando dinheiro de fora, porque eles não querem perder o poder. E isso, o poder soberano das nações. E isso está ocorrendo com o BRICS, a China querendo fazer esse flip. Vários flips já ocorreram no mundo, com os ingleses, até mesmo com Portugal, com a Holanda, os países que eram ali os países dominantes da economia mundial. Agora nós temos os Estados Unidos. A China vai fazer esse flip, está prestes a fazer esse flip. E toda vez que acontece essa mudança, acontece uma grande guerra, um grande caos no mundo. E assim vai gerar uma grande catástrofe. O mercado respira por sentimento. Esse sentimento vai fazer o mercado vir para baixo, sem sombra de dúvida. E a solução para sair desse confisco, de perder o dinheiro que nós temos dentro dos bancos, porque o Brasil já está com um grande governo de esquerda, onde as pessoas ali, eles não estão nem aí, eles querem confiscar e fortalecer cada vez, centralizar o poder estatal. Não é um Estado libertário, é um Estado centralizado de poder, que é o comunismo. Assim, eles estão fechados com a Rússia e a China, que são os maiores comunistas do mundo, os Estados mais comunistas do mundo. Isso vai fazer, com certeza, com a grande crise, um confisco geral, se a China entrar com essa grande guerra, talvez entre essa terceira guerra possa ocorrer, estar muito próximo disso, e levando todo esse confisco monetário para, dentro dos Estados, beneficiar e sustentar a máquina de guerra, financiar a guerra com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. E aonde que nós podemos sair disso? Aonde nós podemos nos proteger e também lucrar muito com isso? Sim, o BTC, o Bitcoin. O Bitcoin pode te dar grande oportunidade, porque é um ativo imaturo, está amadurecendo ainda, é novo, por isso essas grandes expansões, a cada 4, 5 anos, tem essas grandes expansões através do Halving, e nós podemos ver isso acontecer diante de nossos olhos novamente. Podemos não, isso vai acontecer diante de nossos olhos novamente a partir do dia 24 de abril de 2024. Vou mostrar para você ali na prática, agora, esse gráfico, que vai te dar uma clareza melhor que você possa estar acumulando criptografia de qualidade, além do BTC. E isso você pode ver, está entre vários outros vídeos que nós temos aqui dentro, do nosso canal, e pesquisando, estudando na internet também, no qual não fomos censurados através da PL 2630, que teve uma grande mobilização no qual eles correram rapidinho. Mas o dinheiro do Fernando Collor, que eles roubaram o dinheiro de tantas famílias, até hoje está transitando no governo, o dinheiro dessas pessoas não pagaram, o processo está lá. Mas para censurar a internet, para censurar as pessoas que querem trazer informação de qualidade para vocês, rapidinho eles deram um jeito de colocar em pauta a votação. Mas viram que não ia dar, o que eles fizeram? Recuaram, tiraram a pauta de ponto, porque não iam ganhar. Sabiam que eles iam perder, agora eles vão fazer de novo, vão tentar de novo, porque o Estado é caloniador, ele é infame, ele é um cretino, ele quer pegar você enquanto você dorme. Vocês estão entendendo o que eles querem fazer, o que eles fazem com a população? E o BTC está aqui agora, nesse exato momento, com a linha média móvel, com a média móvel do DXY. O que é o DXY? É o dólar contra as maiores ativos do mundo, as maiores moedas do mundo. O euro, a moeda japonesa, e também o GBP, que é a moeda Grã-Bretanha, a moeda inglesa, e entre outros, também o CAD, o dólar canadense. Se eu não me engano, e aqui nós podemos analisar, aqui no gráfico mensal do BTC, toda vez que ocorre esse cruzamento aqui, nós temos uma grande expansão do preço. O dólar vem para baixo, quando essa linha verde cai, é o dólar perdendo valor, e quando ela sobe, é o dólar ganhando valor. Quando o dólar sobe, o BTC cai. E a mesma coisa ocorreu aqui, também nesse último round, que o BTC bateu 70 mil dólares, 69 mil dólares. teve o cruzamento, teve um aumento de capitalização, capituleixo, que as pessoas acumulam criptografia de qualidade, teve o cruzamento, o dólar caiu, fez um fundo duplo aqui, um double top, um double top, fundo, né? E agora, ele fez essa correção, o dólar subiu, disparou, trazendo o preço do BTC, e agora nós acabamos de ter esse cruzamento, no qual o BTC pode estar vindo aqui, buscar esses alvos, no máximo, talvez de 45 mil, 40 mil, 45 mil, e vindo de novo para baixo, talvez nem chegue lá, claro que são probabilidades, não chegue lá, por enquanto, até agora, nós temos essa linha de tendência algoritma aqui, mostrando que o preço pode vir buscar, quem sabe aqui, nesse funilamento, dessa cunha, a 42 mil dólares, né? Talvez até antes aqui, mas tudo que indica que o preço não vai vir buscar essa linha, não vai vir buscar esse alvo aqui, e logo ele vai romper, vindo buscar 210 mil dólares, logo após o ralvo do BTC, que seria entre maio, março, e abril, ali, de 2024, nós estamos aqui, tudo indica, vamos passar para o gráfico diário do BTC aqui, tudo indica que o preço vai vir até o, 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 que seria exatamente de 36 a 40 mil dólares, não mais disso, tá? Nós podemos estar vendo que o, o, o DXY, ele ocorreu aqui, deixa eu fazer uma, uma correção, agora nós estamos no gráfico diário aqui, nós podemos ver que o DXY, ele teve essa, essa correção, teve essa correção, não queria fazer um vídeo de 19 minutos, não queria, teve, não queria fazer um vídeo muito longo, mas é muita informação de qualidade que o preço do BTC, ele veio, teve esse, esse cruzamento e o DXY com esse grande head on the shoulders aqui, que é um padrão de baixa, ocorreu e tudo indica que o BTC pode vir estar buscando alguns other blocks até 36 na casa de 40 mil dólares ali, depois de vir fazer essa correção para sim, daqui a pouco, ter essa grande explosão, mostrando aqui o nosso halve que falta apenas 340 dias para você acumular aqui na data prevista para 9 de abril de 2024, logo após isso, o preço vai explodir, no qual nós acabamos de sair aqui da zona de capituleja, zona de capitalização, mostrando aqui de acordo com esse dado um cheio, quando estamos dentro dessa zona de capitalização é a zona de acumular criptografia de qualidade, quando saímos aqui já é um momento de ficar em alerta porque o preço quando ele atingir a zona de super vendido seria a zona de super comprado que é onde o preço está muito valorizado é o momento de realizar os seus ganhos que seria exatamente aqui nessa zona quando o preço tocar essa zona vermelha que exatamente ocorreu nos halves sucessivos, quem tem informação está milhões de passos à frente, proteja seu capital, não deixe seu dinheiro igual, quanto mais tempo você entender esse valor, esse poder que você tem na mão da descentralização do poder do indivíduo que é o BTC o poder da propriedade monetária do indivíduo que nós temos descentralizado onde os políticos parasitas não vão conseguir deter esse dinheiro os grandes bilionários já estão tirando todo o seu dinheiro dos Estados Unidos até depois de um relato desse, de um senador desse falando que os bilionários não poderiam ser bilionários porque a culpa é deles que existe pobreza mas não do Estado que arrecada trilhões em impostos e não resolve isso nós podemos ter agora essa grande oportunidade de proteger o nosso capital e ainda ter essa grande expansão no qual o BTC daqui a alguns ralves dois, três ralves talvez em 2032 ele vai chegar a um milhão de doses sem sombra de dúvida sem contar as outras criptografias de qualidade como Cardano Ethereum SDAO BNB PancakeSwap entre outras depois você pode fazer sua pesquisa vai ter uma grande expansão para esse mercado quem comanda o mercado mundial as minhas considerações finais agora quem comanda o mercado mundial são os grandes fundos de investimento americano são BlackRock Blackstone Mansanta entre outros que tem uma quantidade exorbitante de mais de 30 trilhões de doses eles comandam a bolsa do Brasil eles comandam as bolsas de Hong Kong eles comandam as bolsas de Londres todas as bolsas do mundo quando isso acontecer daqui a pouco o crescimento chegar eles vão vender tudo o que eles têm são trilhões e trilhões de dólares o mercado vai vir para baixo o BTC vai corrigir de novo por conta do sentimento mas não do valor por conta do sentimento do desespero que fala do grande crash que ocorre eles vão trazer o mercado para baixo dando grande oportunidade de fazer esse aconde criptografia de qualidade se prepare fique atento que muitas coisas vão acontecer nos próximos meses eu vou ficando por aqui desejo para você uma ótima semana que Deus abençoe você e sua filha não esqueça de deixar seu like compartilhar esse vídeo para os seus amigos nos seus grupos aonde você quiser se inscreva se você chegou pela primeira vez um forte abraço bons estudos e boa sorte e boa sorte e boa sorte